Muito bom dia, minha gente! Hoje vai ser um vídeo de bastidores, como é um dia inteiro de trabalho de mentores. Deixa eu parar aqui meu próprio stories, que começou a fazer barulho aqui. Pois bem, agora sim, voltando, hoje vou mostrar para vocês o bastidor de um dia inteiro de trabalho, talvez um dia ou dois, porque tem vídeos que eu gravei outros dias e quero compartilhar com vocês a rotina e espero que sirva de ajuda para quem está com dificuldade de trabalhar em casa, de se organizar, de criar rotina quarentena, pra quem tem curiosidade de saber como é um trabalho de home office, de influenciadora, de quem tem empresa, enfim, vou mostrar tudo que eu faço no meu dia de trabalho hoje pra vocês. Já acordei cedo, era 7 da manhã, agora são 9, domingo café, organizo as coisas e vou começar a gravação e eu começo sempre a gravação do cabelo quando está muito sujo porque aí eu já gravo o cabelo, já é um conteúdo, já matam a pendência da minha lista. E vamos de realidade, né, porque antes da quarentena tudo organizadinho, bonitinho, agora minha gente, eu só coloco aqui o que eu tenho que fazer, a lista, a prioridade e é isso, tá? Sem muito enfeite, sem muita coisa, tem dia que ficou sem, porque quarentena é isso, tem dia que tem muita coisa, tem dia que não tem tanta coisa, mas o importante é se manter em movimento e agora eu vou lavar o cabelo pra gravar pra vocês. E uma coisa que vocês sempre perguntam é onde eu edito meus vídeos e vou mostrar pra vocês agora, gravando aqui a tela do computador. E sério, gente, não tem noção do quanto que é uma edição fácil, porque eu uso o Filmora, que é um programa que vem vários efeitos assim prontos, ó. Gente, eu uso o Filmora há anos, é um programa de edição gratuito, que tem muitos recursos, agora tá na versão 9, eu já baixei pra atualizar o meu. E tá com muito efeito novo, tá com muita transição, facilitando muito mais a edição, tá muito mais rápido, dá pra organizar melhor os clipes, dá pra copiar os ajustes que você fez de um clipe pro outro. Tem várias opções prontas de título, subtítulo, todas essas edições que parece que foram feitas em vários programas, na verdade é tudo pronto aqui do Filmora, e é só você ir alterando. Ainda tem a Filmstocks, que é uma loja de efeitos, você pode comprar vídeo, áudio, efeitos prontos, tem várias opções gratuitas, eu baixo todas, já comprei várias. Porque, sério, faz muita diferença na edição, parece que foi feito em vários programas diferentes, por várias pessoas, mas, na verdade, eu que fiz sozinha com coisas prontos, recursos prontos que já tem aqui, que você só vai editando de acordo com o seu projeto. A edição é muito fácil, qualquer pessoa consegue editar nesse programa, porque ele é muito intuitivo, tem várias funções prontas, então é só você ir alterando de acordo com o seu vídeo. Então, eu amo, amo, de verdade, esse programa, eu já uso há muito tempo, acho que tem uns 3, 4 anos, não sei. Mas eu já uso há muito tempo, e todo mundo que me pergunta, é ele que eu indico, sério, é um editor de vídeos muito completo, e vocês não vão se arrepender. Aí, gravei agora o antes, que eu tô gravando de cabelo, então gravei aquela edição, passo o cabelo pra trás, deixo tudo ali no lugar, câmera, tudo, pra não tirar a marcação. E aí, eu vou tomar meu banho, lavar o cabelo, porque eu não vou gravar hoje lavando o cabelo, né, mostrando, aplicando o creme, vai ser só finalização. Então, eu vou adiantar o meu banho, porque quando eu tenho que gravar no banho, tipo, lavando, finalizando, demora muito mais. Como tem muita coisa pra fazer, eu vou adiantar essa parte. E aí Se inscreva. Já troquei de roupa, já fiz a make, gravei essa make pro Tik Tok e lá pro Instagram também. Se você não me segue ainda, eu estou postando vários tutoriais e dicas lá no Instagram e no Tik Tok, não se trate de me seguir. Eu sou falada dos dois, molhei o cabelo de novo e agora eu vou cortar o cabelo. Sim, a quarentena me pegou. Gravei a make, gravei o corte de cabelo. Tem uns cabelinhos aqui. Agora eu estou finalizando o cabelo. E aí como eu gravei a make, a make também já foi conteúdo, como eu já tinha que estar maquiada mesmo pra gravar os próximos vídeos, eu já aproveito pra gravar a make pra postar no Instagram ou no Tik Tok, onde quer que eu queira postar. E aí como eu já vou finalizar o cabelo pra gravar os vídeos, eu já gravo finalizando o cabelo. Então eu tenho feito, otimizando dessa forma pra poder criar mais conteúdo. Então eu aproveito pra testar um creme, fazer uma resenha. Então eu sempre gravo o antes, o durante e o depois até chegar no vídeo principal. E aí o cabelinho finalizado, agora eu vou secar com o difusor, porque eu não quero ficar esperando seca natural. E aí dica pra quem grava muitos vídeos no mesmo dia. Eu sempre escrevo quais vídeos eu já gravei. Anota aqui pra eu não esquecer depois que já aconteceu de eu gravar vídeo e esquecer depois que eu gravei e perder o vídeo. Pronto, cabelo finalizado. Gravei testando um creme de pentea novo. Gravei maquiagem, ensinando a aplicar cílios postizos e delineador, que são dúvidas muito grandes de vocês. Já fiz vídeozinho pro Tik Tok, porque eu aproveito pra otimizar o tempo. Não sei se perceberam, mas eu gosto de tirar o dia inteiro pra fazer tudo na sequência, porque eu vou otimizando o tempo e agilizando minha vida. Agora eu vou gravar outra parte das fotos, com dica pra fazer fotos em casa, pelo celular. Eu acho que eu vou liberar esse vídeo depois, então se você não viu ainda, veja, porque os dentes das fotos ficaram assim... Inacreditáveis, vocês vão amar. Agora eu achei a derrubar o cenário naquele cancinho ali. E o quarto já começa a formar aquela bagunça. Tchau! Tchau! ó dica para quem também grava aqui a bateria tá acabando e uma coisa que me salva muito é ter uma bateria extra eu comprei a parte e aí enquanto uma está carregando a outra já carregou e eu não fico sem gravar porque antigamente eu ficava um tempão esperando a bateria carregar e perdi a tempo e tal agora não é uma carregando e outra já vou usando se você quer aprender como crescer o seu perfil no instagram e dobrar o engajamento participe do workshop se você quer aprender como crescer o seu perfil no instagram e dobrar o seu engajamento participe do workshop poderoso eu vou compartilhar as minhas maiores estratégias para crescer o perfil e criar uma comunidade engajada e um público fiel que realmente acompanha o seu conteúdo e compartilha para mais pessoas e para quem não sabe eu também trabalho com consultoria com mentoria para quem quer empreender no online para quem quer crescer o perfil no instagram enfim também tudo isso eu conto lá no falamos marketing e aí uma outra parte do meu trabalho que eu esqueço de contar aqui no youtube e agora estão sabendo e aí para quem tem curiosidade de saber como que é os bastidores de uma gravação que tem muito roteiro vou mostrar ó deixei a câmera e a iluminação ali aqui deixei um cenáriozinho e o roteiro eu faço um doc mesmo no forms e aí eu vou só ticando aqui que foi o que eu já gravei como tem informações muito específicas eu gosto de fazer roteiro para não esquecer nada nos vídeos aqui do youtube eu faço roteiro só com tópicos para lembrar vou ter que falar quando é vídeo que eu tenho muita informação para passar eu gosto de fazer roteiro assim porque eu não esqueço nada mas é só uma base que na hora de gravar sempre faço do meu jeito mesmo que é o melhor jeito que você já me conhece assim então funciona mais agora eu tô aqui derretendo já que eu gravo com o ar condicionado desligado para não fazer barulho então assim estou de sobreposição blusa de manga no calor então vocês valorizam esses vídeos viu que olha é sinceramente e agora são 1h30 eu vou dar uma pausa para almoçar porque depois tem mentoria e agora passar um pouquinho de pó para a mentoria só prendi o cabelo um pouquinho para trás botei um blazer mas embaixo ainda é um short eu sempre tenho impressão quando eu tenho que me arrumar mais quando eu vou fazer um trabalho mais é mais sério para eu parecer mais sério porque tem uma cara muito de 15 anos vocês também fazem isso tipo de botar um blazer se arrumar mais para quando tem um gozo é mais mais formal assim sabe para poder dar credibilidade eu aprendi o cabelo aqui e isso tá ótimo cenário ai eu amo tanto esse fundo ai vou ter que pintar uma parede dessa coisa lá na minha casa de verdade agora vou começar a mentoria e já já volta as gravações não é assim eu gosto eu gosto sempre de perguntar é com que a pessoa começou a estar dela por dois motivos um porque a sua história vai fazer parte da sua estratégia e outra porque assim hoje em dia mentoria pra mim é é essa coisa que me brilha os olhos então poder ajudar a pessoa e quando eu vejo ontem também tem de uma aumenta oranda que assim você vê que a pessoa quer fazer que ela gosta de fazer que ela se sente isso que você descreveu já de brilho no olhar e aí fim de mentoria agora são quase 18 horas ficou levemente rouca vou ver o tempo de vídeo ainda para gravar hoje que estava aqui na minha lista de tarefas e arrumar o quarto porque eu estou na meta de vida que é arrumar o quarto todos os dias e não deixar a bagunça acumulada não eu fico quase em volta depois da mentoria são duas horas de mentoria na primeira sessão bom hoje é outro dia eu tô aqui nos preparativos para o lançamento do meu curso se você tá vendo esse vídeo agora o meu curso já foi lançado é nesse curso eu mostro muito mais bastidores de como que eu faço as coisas como que eu crio conteúdo de verdade para dobrar engajamento no instagram crescer no instagram com consistência chamar a atenção das marcas estão tudo se sempre me perguntaram sobre como ser influenciadora profissional se você empreende quer alavancar o seu negócio através das redes sociais é meu curso foi lançado se você perdeu o workshop de lançamento o workshop ele foi gratuito eu vou deixar o link para você ver o replay aqui no bloco de informação o workshop ele é gratuito então você pode conferir o conteúdo que teve na aula antes do lançamento e se você já quiser comprar o curso ele está disponível para comprar só durante sete dias ou enquanto tiver vaga então o link para comprar o curso vai aqui no blog de informação também eu estou super feliz com essa novidade espero muito que faça diferença na vida de vocês e me conta o que achou desse vídeo se querem ver mais bastidores, rotina, dia a dia, eu estou sempre lendo os comentários de vocês e para mim é muito importante um beijo, até o próximo vídeo e tchau